Você pode aprender todas as técnicas de oratória. Se quando você vai falar, não é você, é melhor a naturalidade. Tudo que tira a sua naturalidade não é bom. A expressão que cabe no português, isso é uma tolice. O que o médico, o psicólogo faz? Ele tá com a agenda consultória, etc. E ele entendeu a importância da rede social. Ele não tem paciência pra isso. Porque ele não enxerga isso ainda como um trabalho. O que ele faz? Ele contrata uma agência, ele não delega, ele delarga. Aí ele faz umas 20 fotos de estúdio, completamente artificiais. Com o braço cruzado, com o braço solto. Sentado num lugar que, claro, não é o consultório dele. Com uma arrumação que, claro, não é a que ele usa no cotidiano. Enfim, super artificial. E aí começam a fazer posts sobre assuntos que nem interessam. Nem interessam. E aí, o que acontece? Essa formalidade gera um distanciamento. Então, todo mundo tá fazendo da mesma forma. Você não faz isso. Não faço, não recomendo. E advirto às pessoas pra que não façam também. Larga esse osso, galera. Tem muita coisa aí. Eu costumo ver assim. Se tem um... Se a multidão tá indo pra um lugar, é pra lá que você não deve ir. Você concorda? Exato. Assim, aí você tem esse ponto. Então, eu acho que é melhor a naturalidade. Tudo que tira a sua naturalidade não é bom. Ah, vou fazer uma oratória. Até eu conversava com o Ladeirinho outro dia. As pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Eu falava com ele e dizia o seguinte. Summer, vamos só conversar um ponto sobre oratória, que você é professor de oratória e tal. Porque eu penso assim. Se tirou a naturalidade, não é um bom discurso. Eu falei, exatamente. Você pode aprender todas as técnicas de oratória. Se quando você vai falar, não é você, ficou assim. É muito importante que você tenha consciência deste programa. Não sei o que. A pessoa olhou e falou, gente, é um robô, não é ele. As pessoas têm medo da autenticidade, cara? Tem. Tipo assim, abre a câmera, cara. Seja você. Fala o teu coração. Fala o que você tá pensando e pronto, cara. Você sabe o que eu faria se eu fosse médico? E agora que começasse a rede social, eu ia gravar meu primeiro vídeo e dizer o seguinte. Gente, é o seguinte. É meu primeiro vídeo. Eu tô super tímido. Eu não levo jeito pra essas coisas. Mas eu entendi a importância de estar aqui com vocês. Então eu vou pedir pra vocês uma ajuda. Que tema que vocês querem que eu fale sobre ele? Como é que vocês querem que eu fale? Se o vídeo ficar ruim, vocês me desculpem. É pra primeira vez. Eu tô tentando parecer natural. Mas eu já gravei esse vídeo umas sete vezes. Eu tirei amanhã. Eu já tô suado. Eu já tô cansado. Mas eu quero estar aqui. E eu conto com a ajuda de vocês. Por favor, escrevam. Sobre o assunto que vocês... Quais os assuntos que vocês gostariam que eu tratasse aqui? De quais assuntos? Me ajuda aí. Um abraço. Gente, vai chover de jeito... Nossa, eu também morro de vergonha. Eu também sinto isso. Caraca. Que legal. O doutor foi maravilhoso. E não sei o quê. E aí o cara vai e fala assim... Gente, achamos um médico diferente. O outro editor mandou fazer pirotecnia. Tudo adiantou. É verdade, cara. E não precisou gastar com nada. Você só teve o seu celular, abriu a câmera, mostrou o seu coração. Porque pessoas conectam com pessoas, né, cara? E aí E aí E aí E aí